Música Olá família Rede Vida, do Otacílio da Silva está deixando hoje a Diocese Paulista de Catanduva, uma missa de despedida na Sé Catedral de Aparecida. O Papa Francisco aceitou seu pedido de renúncia dia 10 de outubro. Hoje a apresentação do administrador apostólico nomeado pelo Vaticano e a partida de Dom Otacílio. Ordenado bispo em dezembro de 2009, tomou posse em Catanduva dia 17 de janeiro de 2010. Eu estive em Catanduva num evento da PASCOM e a presença de Dom Otacílio. Dia 31 de outubro, o bispo emérito de Catanduva completa 64 anos, portanto tinha mais 11 anos no episcopado para requerer a saída. O gesto de Dom Otacílio retrata humildade e bondade, mais do que cargo, o amor à igreja, mais do que posição, sentido de serviço, não deixa de ser dom, agora repleto de graça. Dom Otacílio, tão pequenininho, é grande na fé. Dom Otacílio, baixinho, tem um coração enorme. O ato do bispo emérito de Catanduva é de pureza e doçura. Todo batizado deve escutar com atenção a palavra de Deus, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em redenção de muitos. Atender a vontade divina, fazendo de sua vocação instrumento para a paz e a fraternidade. Seja feliz, Dom Otacílio, porque verdadeiramente o Senhor merece. Ano do Laicato, sal da terra, luz do mundo. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, a alegria é estar com você.